Música Olá, no ar mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. A região nordeste será o destaque na safra de grãos em 2018. Segundo o levantamento divulgado hoje pelo IBGE, a produção agrícola estimada para a região será de quase 18 milhões de toneladas, com crescimento de 9,3% em relação ao ano passado. Os destaques são a soja e o algodão. Esse crescimento da produção no nordeste é explicado pelo volume de chuvas, que tem favorecido o desenvolvimento das culturas, principalmente no Maranhão, Piauí e Bahia. A previsão nacional para a safra de grãos este ano é de 229 milhões de toneladas. E hoje também a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, divulgou nova estimativa da colheita de grãos, que deve ser a segunda maior da história. A projeção é que a safra chegue a 229 milhões e meio de toneladas. Em relação à estimativa anterior, divulgada em março, houve crescimento de mais de 3 milhões de toneladas. A agência de classificação de risco Mutes melhorou a perspectiva da dívida do Brasil de negativa para estável. A agência destaca ainda que a mudança da nota se dá pela recuperação da economia mais forte que a esperada. O Cultura Gera Futuro é um circuito de palestras criado para capacitar produtores culturais. A ideia é que mais realizadores tenham acesso a programas de captação de recursos, como a Lei Rouanet. Brasília foi a terceira cidade do país a receber as palestras. E a repórter Cleide Lopes acompanhou. Esta atriz brasiliense já encenou profissionalmente mais de 10 peças e tem na cabeça mil ideias e projetos culturais que podem se tornar realidade. Mas falta capital para promover as suas produções. Eu imagino que é uma coisa que não é de fácil acesso para todo mundo. Eu, como pessoa formada em artes cênicas pela UNB, que é um lugar que eu esperava que eu fosse ser apresentada para o máximo de oportunidades possível, essa questão da produção, da autogestão como artista, não chegou assim tão fácil. Assim como Nina, muitos artistas e produtores culturais não se beneficiam dos fomentos do incentivo à cultura, como a Lei Rouanet, por puro desconhecimento. O Circuito Hashtag Cultura Gera Futuro explica como funcionam a Lei Rouanet, a Lei do Audiovisual, o Fundo Setorial de Audiovisual e outros mecanismos que estimulam a cultura do país. A ideia é capacitar produtores culturais, artistas e gestores públicos a utilizarem os recursos disponíveis pelo governo federal para a cultura. Em 2018, o Ministério da Cultura disponibiliza mais de um bilhão de reais para incentivar projetos culturais, via Lei Rouanet, em todo o país. A ideia é contemplar um número maior de projetos em diferentes regiões do país. Eu espero que nós consigamos aumentar o número de projetos e ter projetos com mais substância, mais qualificados. E eu espero também que nós possamos aumentar o número de empresas que se utilizam da Lei Federal de Incentivo à Cultura para apoiar, patrocinar projetos culturais. Esta produtora cultural de Brasília já teve mais de 100 projetos aprovados dentro da Lei Rouanet e fala das vantagens do acesso a ela para promover cultura no país. Elas são muito benéficas tanto para o artista quanto para as empresas, porque a empresa pode patrocinar projetos culturais interessantes, tendo uma mídia que sai de forma gratuita com incentivo fiscal e o artista pode ter o apoio das empresas para apresentar seu trabalho, sua arte, divulgar. As próximas capitais a receberem o Circuito Cultura Gera Futuro serão João Pessoa, na Paraíba, Rio Branco, no Acre e Belo Horizonte, em Minas Gerais. Além do valor destinado à Lei Rouanet, neste ano, cerca de R$ 1,5 bilhão estão disponíveis especificamente para o setor audiovisual. Mais informações na página cultura.gov.br. Vamos agora ao Palácio do Planalto falar ao vivo com a repórter Gabriela Noronha, que tem mais detalhes da agenda do presidente Michel Temer. Gabi, é com você. Olá, Thaisa. Olha, aqui no Salão Nobre já está quase tudo pronto, mas a cerimônia de posse dos novos ministros só deve acontecer mesmo às 3 da tarde, que é o horário que está previsto na agenda. Hoje, aqui no Palácio do Planalto, pelo menos nove ministros devem tomar posse. Entre eles, Eduardo Guardia, que assume o Ministério da Fazenda, e Esteves Conalgo, que passa a ser titular do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. E, Thaisa, o presidente Michel Temer sancionou a lei que estabelece a obrigatoriedade da instalação de equipamentos que evitam o desperdício de água em banheiros públicos. Agora, com a lei, é obrigatória a instalação, por exemplo, de torneiras com dispositivo de vedação automático de água. A fiscalização dessas novas regras ficará sobre a responsabilidade de cada município. O presidente Michel Temer também sancionou a lei que institui 2018 como o ano do idoso. O reconhecimento faz referência à Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos. O Brasil já conta com a estratégia Amigo da Pessoa Idosa, que é uma iniciativa que busca oferecer mais qualidade de vida e promover o envelhecimento saudável. Volto com você no estúdio, Thaisa. Muito obrigada, Gabi, pelas informações. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.